E aí, salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos de volta ao canal e eu estou aqui no modo online do GTA porque eu quero aproveitar esse vídeo para tirar algumas dúvidas que alguns inscritos tiveram aí Hum, legal! Alguns inscritos estavam com dúvidas aí a respeito do sistema de placas personalizadas alguns inscritos aí tiveram algumas dificuldades aí, parece que o pessoal não conseguiu então eu vou fazer com vocês aqui o processo todo, a partir do zero porque o último vídeo eu fiz ele meio assim, meio por cima e eu estava meio de cabeça quente com a parada aí quem assistiu o vídeo sabe, mas... Enfim, vamos lá então, vamos fazer o processo desde o começo e esse vídeo aqui tem novidade, viu galera? Tem um anúncio para fazer para vocês aqui e antes de mais nada eu quero saber de vocês o que vocês estão achando aí da DLC nova aí? Foi anunciado hoje eu estou gravando hoje, possivelmente eu vou postar esse vídeo no sábado hoje é dia 7, né? 7 de agosto, sexta-feira eu vou tentar postar esse vídeo no sábado vamos ver se eu consigo postar ele no sábado ou se não eu posto ele hoje, mas vamos ver enfim, vamos ver o que acontece aí mas o que vocês acharam aí? A Rockstar anunciou hoje o lançamento da DLCI na terça-feira, dia 11 óbvio que nós vamos estar aqui cedinho mostrando todas as novidades para vocês eu vou estar aqui, vou pegar tudo vamos tentar postar em tempo real aí o máximo, o mais rápido que a gente conseguir aí todas as novidades, né? vamos tentar trazer em primeira mão, certo? e galera, também tenho um anúncio referente a isso para fazer para vocês gostaria de dizer que nós vamos começar a fazer transmissões online no Twitch TV, galera! vamos começar a fazer transmissões no Twitch eu vou deixar já nesse vídeo aqui a descrição para vocês entrarem lá no canal me sigam lá no Twitch, galera eu vou estar fazendo lives direto aí de alguns jogos específicos aí e alguns que vocês pedirem também vamos fazer parte do negócio junto aí vamos fazer crescer junto o negócio aí então vamos conto com o apoio de vocês então já vou deixar a descrição do canal aí vocês entram lá e me sigam fiquem todos ligados aí porque possivelmente eu vou estar transmitindo a live do Twitch da DLC nova, né? quando sair a DLC aí eu vou tentar transmitir tudo ao vivo lá no Twitch, beleza? então fiquem todos ligados aí que agora nós estamos mais nessa novidade também sem mais delongas vamos então iniciar o processo aí a primeira coisa, galera a primeira coisa que vocês têm que fazer certo? como eu disse os carros que aparecem lá no aplicativo iFruit geralmente são os últimos que você andou ou que você comprou geralmente são os últimos certo? mas vamos começar por aqui vamos comprar um carro então vamos comprar um carro do zero vamos comprar um carro novo beleza? eu quero um carro da Bênis então eu vou vir aqui em viagem e transporte da Bênis vamos ver aqui estoque estoque eu quero comprar o Italy o Progen Italy vamos escolher uma corzinha aqui pra ele comprar vou colocar ele aqui na Eclipse eu tô aqui na Eclipse então já pego ele aqui já vou lá pra 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 oficina daqui mesmo nós já vamos pra lá beleza feito isso a gente só tem que esperar ele chegar nesse caso aqui eu não vou esperar ele chegar não vou esperar que eu já tô indo lá pro aplicativo porque assim que eu voltar pro jogo já tá tudo certo então como eu disse olha você anda no carro vamos supor você pega o carro dá uma volta nele e tal ou você compra ele nesse caso aqui ó eu tô comprando ele e vou fechar o jogo agora vou fechar na frente de vocês pra vocês verem que eu tô fechando o jogo ó tô fechando o aplicativo aplicativo fechado certo? vou desligar o videogame agora e vou lá pro aplicativo pra fazer o processo da placa agora beleza? pra vocês verem que eu não tô fazendo nada de diferente do que eu explico pra vocês beleza? então já vou lá pro aplicativo e já eu volto com vocês muito bem galera estamos aqui já no aplicativo e antes de mais nada deixa eu corrigir uma besteira que eu falei pra vocês lá no jogo lá no GTA eu fechei o jogo antes de receber a notificação de que o carro tinha chegado aí quando eu cheguei aqui no aplicativo o carro não tava aparecendo aqui obviamente porque o carro ainda não tinha chegado então galera espera chegar a notificação lá primeiro espera chegar a notificação lá primeiro depois vocês vêm pra cá tá? dito isso vamos embora a gente acessa aí o aplicativo da Loção dos Customs e beleza e galera eu recomendo isso mesmo ou vocês comprem um carro novo pra vocês colocarem uma placa personalizada que depois você pode usar essa placa em qualquer carro ou vocês fazem como eu disse também é outra opção peguem o carro dá uma voltinha nele e guardem ele na garagem de novo são as duas maneiras que eu sei de que o carro vai realmente aparecer aqui no aplicativo olha lá como vocês podem ver eu tô aparecendo os últimos quatro carros que eu andei olha eu pelo jeito esse aqui eu não sei que carro é esse olha lá esse aqui é a MK2 esse aqui deve ser o meu Deluxo e esse aqui deve ser o Italy vamos ver exatamente o Italy o carro que eu acabei de comprar certo? se eu mudar pro lado aqui vai aparecer o carro do Front isso mesmo então é esse aqui vamos lá de novo vamos voltar garagem lá embaixo garagem a gente seleciona o carro que eu quero tá aparecendo o carro quatro de quatro esse aqui é o Deluxo tá vendo? potente Deluxo eu tava dando uma voltinha nele se não é voltar pra garagem esse povo que ficou me mandando mensagem cacete muito bem muito bem olha lá o LGRH8 né? então vocês podem ver são os últimos carros que eu andei e que eu comprei certo? então vamos lá vamos no Italy vamos colocar a placa no Italy a gente acessa ele beleza? vamos lá em placas vamos fazer uma placa nova a gente clica ali no sinalzinho de mais sinalzinho de mais a gente clica na placa e vamos fazer uma placa pra ele vamos fazer uma placa pro canal agora ó vamos ver vamos ver vamos ver sniper provavelmente pode ser sniper GM dá certo acho que dá certo beleza ok vamos tentar colocar um fundo preto né? um fundo preto certo? muito bem vamos lá em personalizar placa alterada com sucesso a gente fecha a janela aí a única coisa que nós vamos fazer aqui é só encomendar a placa mesmo né? não vamos mexer em mais nada aí a gente coloca ali encomendar aí vai aparecer os dados né? conforme eu mostrei tudo no outro vídeo vai aparecer os dados olha lá beleza a plataforma o veículo e as peças que tá pedindo e o preço olha só essa placa tá pedindo só o fundo da placa né? e a placa vai me custar 100 mil doletas boletas da outra placa não custou isso tudo e eu não faço a menor ideia do porquê não sei por que vai ser cobrado isso agora não faço a menor ideia mas vamos lá aceitar pedido enviado com sucesso placa processada com sucesso muito bem deu certinho vamos fazer outra placa agora pra vocês verem num carro que eu não comprei era um carro que eu tava andando vamos mostrar pra vocês que dá certo que funciona vamos fazer com outro carro agora Deluxe tá aqui no jeito vamos fazer uma placa pro Deluxe também vamos lá a gente acessa ele vamos em placas vamos criar uma plaquinha nova faça um pedido usando a sua nova placa e ativa as ações cruzantes de criar outra ah, então a gente precisa criar outra então não tem problema não tem problema vamos lá acessar aquela depois a gente cria outra não tem problema então eu tô indo lá pro console agora galera e daqui a pouco eu volto aí com vocês bom galera então eu já tô aqui na garagem como combinado eu já tô aqui na garagem o carro tá aqui tá aqui, bonitinho vai ficar mais bonitinho ainda por enquanto assim ele é muito cruzão mas vai ficar bonito esse carro provavelmente depois eu mostro ele pra vocês aí quando ele estiver pronto, certo? tô aqui nas mensagens que eu quero mostrar pra vocês olha que o pedido da placa chegou olha lá, ó prestando no Los Santos Custons com o seu Italy viu, ó tem que ser esse carro se a gente fizer o pedido pra ele tem que ser ele pra processar o pedido muito bem muito bem então vamos lá a gente entra no carro vai lá pra Los Santos Custons pra gente poder processar o pedido 100.600 doletas talvez a primeira placa é meio que de graça assim, né talvez eles faz esse jabá, né fala assim, ó a primeira placa é de graça viu, as outras tem que pagar bom, galera então de novo tô convidando vocês viu vou tá deixando na descrição desse vídeo tá o acesso pro pra minha página do Twitch TV pra vocês me acompanharem lá certo conto com o apoio de vocês igual vocês dão apoio pra mim aqui no canal também conto com o apoio de vocês lá também nas minhas transmissões ao vivo no Twitch TV muito bem olha lá processar o pedido do aplicativo 100.000 certo vocês viram que eu não fiz nada de diferente do que eu falei pra vocês no vídeo certo eu não fiz nada de diferente de diferente absolutamente nada eu tinha dado a navaiada como eu falei pra vocês né que eu tinha vindo que eu tinha ido pro aplicativo antes de que eu fechei o jogo aquela hora né que eu mostrei pra vocês fechei o jogo e tal e quando eu cheguei lá no aplicativo realmente não apareceu o carro lá o carro não apareceu lá mas porque eu não tinha esperado receber a notificação de que o carro tinha chegado então eu voltei pro console o carro já tinha chegado aí eu fechei de novo não fiz nada não fiz nada não andei no carro não fiz nada juro pra vocês não fiz nada só vi que o carro tinha chegado e voltei aí voltei pro aplicativo fechei o videogame e voltei pro aplicativo beleza fiz nada de diferente juro pra vocês da minha palavra não tenho por que enganar vocês com absolutamente nada não vou ganhar nada enganando vocês certo então vamos lá a gente processa o pedido e beleza nós vamos ser quicados de dentro da Los Santos Customs o pedido foi atualizado foi processado seu veículo foi atualizado agora nós podemos olhar na placa do carro lá nós vamos ver que a placa tá ali branca não sei por que que eu tinha colocado ela preta não sei por que eu tô parecendo branco não faço a menor ideia mas a placa tá aí é só trocar o fundo dela galera isso aí é o de menos a cor da placa é o de menos a cor é só trocar mas é isso galera como vocês viram tá aí funcionando funcionando funcionandinho agora é só a gente ir lá na Bênis que a gente pode tunar ele completinho lá beleza mas isso eu não vou fazer eu vou fazer né por fora aqui provavelmente depois eu só mostro ele pronto pra vocês aí certinho então é isso galera espero que eu tenha ajudado aí com vocês né espero que essas dicas aí tenham ajudado vocês quem tava com dificuldade aí espero que eu tô ajudando vocês então beleza qualquer dúvida galera estamos aí de portas abertas pra poder atender a solicitação de todo mundo no que eu puder ajudar vocês contem comigo estamos aí pra tirar dúvidas mesmo e ajudar aí a galera que tiver com dificuldades aí entre outras dicas no jogo também qualquer outras dúvidas que vocês tiverem aí se eu puder ajudar né eu vou tá ajudando vocês aí e caso eu não saiba porque eu não sei de tudo caso eu não saiba eu posso tá pesquisando aí pra ajudar vocês também beleza galera espero que vocês tenham curtido então as dicas conta com o seu like mais uma vez vou tá deixando na descrição do vídeo aí né vou tá deixando na descrição do vídeo a descrição pra vocês estarem entrando lá pra vocês estarem me seguindo lá no Twitch então conto com vocês lá também no Twitch vamos tá fazendo live diretaça da nova DLC que tá chegando aí terça-feira fresquinho dia 11 de agosto tá chegando a DLC nova a Rockstar até agora pela hora que eu tô gravando o vídeo aqui até agora não mandou muitas informações o que tá lá até agora eu tô achando extremamente vago não tá falando muita coisa só tá falando que a gente vai poder iniciar missões no IAT e que pode ser tanto na superfície da água quanto em mergulho fora isso não tá trazendo nada de novidade só diz que vai ter mais de uma dúzia de carros novos diz que vai ter modo adversário no cassino o que mais que eu vi lá vai ter novas corridas de roda exposta com carros novos de roda exposta que são os carros de Fórmula 1 e por enquanto é isso não tá falando mais nada de interessante lá no site da Rockstar lá até agora não apareceu nada de muito mais específico do que isso então a princípio é isso a menos que a Rockstar lança aí um videozinho mais tarde aí falando sobre isso por enquanto é só por enquanto não tem não tem dica diferente alguma aí beleza? bom galera então é isso vamos parar de enrolação pra mim poder encerrar o vídeo aqui pra esse vídeo não ficar longo pra vocês beleza? mais uma vez conta com o seu like galera se você gostou conta com o seu like compartilha esse vídeo com seus amigos se você não é inscrito por favor eu peço que você se inscreva e assine o sino das notificações pra ficar por dentro dos próximos conteúdos e galera mais uma vez terça-feira eu vou estar aqui cedinho esperando a DLC sair pra gente lançar o mais rápido possível no canal aí pra poder estar trazendo todas as novidades pra vocês em primeira mão pra gente tentar ganhar espaço aí com os caras grandes porque os caras vão estar fazendo live eu não vou estar fazendo live vou estar fazendo live lá no Twitch não no YouTube o YouTube tem maior visibilidade então vou tentar estar trazendo os vídeos aí o mais rápido possível pra vocês com todas as novidades beleza? conto com a ajuda de vocês galera vamos estar aí juntos terça-feira certinho? galera fiquem todos muito bem bom final de semana pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.